Mesmo com o comércio funcionando até 8 horas da noite, alguns lojistas estão baixando as portas mais cedo, reclamando que as vendas ainda não superaram as expectativas. No calçadão de Iperatriz, no centro comercial, o movimento de clientes segue até os últimos minutos. Quem fica até mais tarde com a loja aberta, afirma que o horário especial rende bons resultados. Estamos aí desde o dia 15, abrindo as lojas até 8 horas e a gente vê uma melhora grande já no movimento e está suprindo as nossas expectativas realmente. Francisca é comerciante. Durante o dia não tem tempo para fazer compras. Ela aproveitou as duas horas a mais de funcionamento no comércio para escolher os presentes de Natal. Como a gente trabalha o dia todo, a partir de 6h30 já tem o tempo disponível. As lojas ficando mais tarde, facilita muito para a gente comprar os presentes do amigo secreto, da família, dos amigos, facilita bastante. Uma pesquisa de intenção de consumo para o período natalino em Iperatriz, afirma que 88,3% dos consumidores pretendem comprar algum produto antes do Natal. Maria José faz parte da estatística. De acordo com a mesma pesquisa, três itens lideram a lista dos produtos mais procurados pelo consumidor imperatrizense. Brinquedos, vestuário e calçados. Nos dias 22, 23 e 24, as lojas devem ficar abertas até 8 horas da noite.